Olha os cupons de desconto do Extra Outubro de 2023 chegando! Bem-vindos ao Descubra Promo! No vídeo de hoje vou te mostrar algumas ofertas e cupons do Extra Outubro de 2023 e ofertas incríveis, descontos que chegam até 40% e muitas promoções secretas. Se você quer ficar por dentro de todas as promoções e cupons de desconto, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, sempre estamos de olho nas melhores ofertas e cupons para você economizar ainda mais. Lembre-se que para validar seus descontos, é necessário que você ative as páginas promocionais respectivas listadas na descrição desse vídeo e já coloque os produtos no seu carrinho. Caso contrário, você pode perder o desconto das ofertas mostradas aqui. Vamos às ofertas! Clima quente, ofertas que refrescam o bolso, confira a seleção de ventiladores e ar-condicionados. Muitas ofertas confidências, clique no link e confira as ofertas secretas. As TVs mais vendidas a partir de R$ 759 no PIX. Renove seus móveis com 15%. Facilite o seu dia, itens para casa a partir de R$ 15. Dois mundo e um, equipamentos Gamer e som de qualidade. As melhores ferramentas com até 25% desconto. Precinhos a partir de R$ 20. 72 horas únicas, iPhone com até R$ 1.799, em até 10 vezes e frete grátis para sul e sudeste. Confira a seção leve mais e pague menos. Vem aí a Black Friday Extra, cadastre-se e fique de olho em tudo o que vai acontecer. E aqui estão os cupons de desconto do Extra Válidos para outubro de 2023. Lembre-se de conferir se o cupom é válido para o produto que deseja, e alguns deles possuem valor mínimo de compra ou prazo de validade. Para validar seus descontos, é necessário ativar as páginas promocionais respectivas listadas na descrição e comentários do vídeo, você irá direto para as ofertas selecionadas. Use o cupom CONFIDENCIAL e ganhe até, 20% em móveis, 15% em smartphones Samsung e 15% em telas. Ganhe 35% OFF em estofados, use o cupom QUEROMOVEIS. Ganhe até 30% OFF em cozinhas, use o cupom COZINHA. Ganhe até 15% OFF em guarda-roupas, use o cupom QUARTO. Ganhe até 15% OFF em móveis, use o cupom MADEIRAMADEIRA. Ganhe até 7% em seleção de áudio. Use o cupom AUDIO7. Ganhe até 20% em itens de informática, use o cupom OFERTATEC. Aproveite móveis com frete grátis, use o cupom FRETE. Ative suas ofertas e cupons extra pelas páginas promocionais correspondentes que fornecemos abaixo na descrição e comentários do vídeo, você irá direto para as ofertas selecionadas. E se você está procurando por outros cupons de desconto, deixe um comentário aqui embaixo que nós vamos buscar para vocês. Não perca nenhuma dica e se inscreva no nosso canal para receber as melhores ofertas e cupons de desconto. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho